E aí galera, vamo que vamo mano, Call of Duty, no que tal, aqui no mata mata no GTA, então vamo que vamo mano, espero que eu ganhe alguma coisa, que eu comprei o máximo de munição, garseleiro, bagarai, e é o bonde véi, é o bonde, é o bonde véi, alguém já tá ali, provavelmente é o Bruno, eita turma, de mal do que já tomou aqui ó, Vamo que vamo, tomo frenete, vamo esperar a galerinha aparecer, caralho, já me passaram aqui mano, que porreta, ah, vai te encerrar cara, ó é, ó é, acertou, acertou, vem aqui, vem cuzão, caralho, deitei o cara ali bonito moleque, caralho, Porra, tá cheio o bagulho aqui mano, cê é louco véi, o cara tá tudo na canter aí, o cara tá deixando um louco, oi galera, é, a José não deixa ninguém se apresentar né, é só se apresentar, pô, Ai, caralho, é o bonde, é o bonde, é o bonde, o Bruno não morre, o Bruno não morre, o Bruno só vai tirar as copas de, de, de bazuca e não morre véi, que isso, É óbvio moleque, depois dessa, meu Deus do céu, é que o bagulho é sinistro moleque, caralho, tô preso aqui, Ai, tô, ai, agora, não batei moleque, não batei, mano, eu mato ele, Eita, José, o filho da puta, vamos lá, vamos lá, vai embora, o filho da puta, matei moleque, Ah, tirando, ah, vai ser errado, não, o cara tá saindo da pelona, velho, Ah, para de chorar, parceiro, eu falei que é louco, mano, caralho, eu não te matei, cara, matei e morri? Ah, não, você só me matou, miserável, caralho, Ah, foda-se essa porra, vamos embora, vamos embora, vamos para o rambo, moleque, Ai, eu coloquei, ai, o bagulho é louco, moleque, eita, José, caralho, vou salvar a corda do vídeo aqui pra, pra fazer thumbnail, Meio, acabei me frutando, que porra essa, eu vi o Bruno spawnando na minha frente, cara, vai tomar no cu o spawn do caralho, Meu Deus, caralho, oxe, ai, você tá jogando por que arma, cara? Ah, agora você estricou, caralho, Bruno, não morre com essa merda dessa doze, Volto o cara matando a repareza, se estou errado, errado, matei, Ei, caralho, você está enterrando todo o mundo ali, Bruno, está enterrando todo o mundo, Eu estou embrasado, então toma, caralho, me deixa em paz, Bruno, porra, Xola, mãe, Caralho, você está com sete, moleque, caralho! ae? você fica vendo as putainha na hora que eu vou matar o maluco? ai fica difícil ah vai ser rápido mano o cunho tá com 39 kills caralho bichão moleque vem que vem mano caralho vingança rapaz vai dar rolamento na casa do caralho passa o que eu quero sem querer e agora vem brazar moleque ai vem que vem galera caralho vingança caralho o bruno já tá com 19 kills oi o bruno não morre que isso eu fui estuprado ali agora que isso o guina me só falta o guina me deixar o oco ali o guina né humm caralho o cara tá chegando perto de mim falta 8 kills pra ele caralho meu boneco é muito burro é igual o que eu criou ah igual o caralho tá frenético aqui moleque olha eita ah jose chupa essa manga ai oi caralho gringo caralho estupraram estupraram nós moleque caralho 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 caberam caralho 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 é caralho 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 Ah, caralho, todo mundo. Eu vi o Bruno, o outro maluco e o que tava na minha frente atirando em mim. Que era eu. Toma. Caralho, José. José não responde do nada, velho. Ah, não. Chupa. Chupa que é de uva. Chupa essa manga. Caralho, o maluco de minigunha ainda matei, velho. Que é isso? Caralho, isso é que chamei a minha mãe. Oh, velho, deixa eu te errar, velho. Bruno, você tá muito apelandinho, velho. Eu vou ter que te humilhar. Caralho, o cara me passou ali com a minigunha, moleque. Caralho, olha esse respaldo. E tomou Tornol é lixo. Tomou Tornol. Tomou Tornol. Tomou Tornol. Tomou Tornol. Tomou Tornol. Tomou Tornol lindo, velho. Meu Deus do céu. Tomou Tornol. Caralho, esse maluco tá arregatando a minigunha. Pega também, Bruno. Não, não quero. Quero com arma de macho. Nossa. Caralho, Xizé. Ah, que maluco. Bruno tá voando igual o Madden. Caralho. Meu Deus do céu. 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 Eita. Ah, o Bubu me matou, velho. Oi. Tudo bem? Oi. Tudo bem? Afecou. Caralho, todo mundo contra mim, velho. Ah, eu tô fazendo fogo, velho. É o óbvio, velho. Eita, Xizé. Vem aqui, ó. Vem no ovo. Virado. Ah, caralho. O que é isso? Ah, filho do Bubu. Ah, eu tô... Vem, só vou te falar, minha arma nem é rápida, mano. Aham. Aham. Ah, que maluco. Ah, mas eu vou te manter onde eu sei o que mais. Caralho, o Bruno mesmo que tá camperando ali, cê filha da puta, mano. Claro, pô. Eu tô preso aqui, tem como sair não, moleque. Morreu? O Zorhacki. Ah, pô. Ah, pô. Ai. Que delícia, cara. Que é isso? Como que tu não morreu, filho da puta, hein? Caralho. Ah, ganhei. Oh, chupa, seu lutário. Ganhei, mano. Porra. Ele já tá com a porra dessa bunda aí, viagem. Ó, nove mil, você é certo. Tá valendo. Porra, então isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica aí no gostei. Que beleza? Considera seus finais, cara. Valeu a todo mundo aí que estava no vídeo. Deixa aquele like pra fortalecer. Se inscreve no canal se for novo. E até mais. Falou aí, galera. Até mais. Falou aí, galera. Até mais.